Olá pessoal, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre plantas híbridas, que é o resultado entre o cruzamento entre duas espécies de plantas diferentes. Nesse vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre o resultado do cruzamento entre Graptopetalum paraguaiense e o Sedum paquifilum. São duas plantas lindas e de fácil cultivo. Gostou do tema? Então sejam muito, muito bem-vindos ao canal Simplesmente Plantas. Aqui é Leti Menezes falando. Esse cruzamento entre o nosso Graptopetalum paraguaiense e o Sedum paquifilum foi responsável pelo surgimento de um dos mais queridos, mais amados, mais cultivados e lindos Graptosedums. O Graptosedum francesco balde. Eu tinha várias mudinhas espalhadas em vasos diferentes, então eu decidi fazer um vaso bem poderoso, bem grande. Então peguei todos eles, a maioria, e coloquei nessa floreira. E achei muito, muito lindo. Esse aqui, ele está terminando de enraizar. Já faz uns 15 dias que eu plantei aqui. Então ele está, essa coisa mais linda, e cada dia mais a tendência é ficar assim. É uma planta muito mais resistente do que as naturais, mas o fraco dela é a geada e a neve. Ela não gosta dessas duas coisas. Mas é uma planta de sol pleno. Se você deixar o seu francesco balde lá no sol bem quente, bem estalando, ele não vai achar ruim desde que ele esteja adaptado a essa situação. Isso faz com que ele varie muito a sua cor, o local e a quantidade de sol que ele toma. É uma planta de sol pleno ou de meia sombra. Se você optar por colocá-lo em uma meia sombra, você deverá colocar em um lugar com bastante luminosidade. E você não vai poder aproveitar daquelas cores maravilhosas que ele nos surpreende a cada dia. Ele gosta, como todas as suculentas, de um solo bem drenado e nutrientes rico em composto orgânico. Esse queridinho aqui, ele precisa de água somente o necessário. Sendo que você vai fazer uma rega e depois regá-lo novamente somente quando o substrato estiver bastante seco. Sendo muito fácil de enraizar. Tanto lindo quanto fácil de cultivar ele é. Então, assim, todo mundo que tem um vaso de francesco balde, ele não se satisfaz somente com aquele. Sempre tem bastante. Tanto é que essa daqui eu fiz de vários vasinhos que eu tinha. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns outros vasos e aí vai dar pra gente ver também a variação de cores. Esse aqui podemos ver que ele tá com um tom bem marrom e já com as pontas bem cor de rosa. Porque esse aqui é o resultado de vários vasos que estavam separados e eu coloquei há pouco tempo no sol. Então, ele tá uma cor aí média. Já aqui eu tenho um outro vaso que eu achei muito lindo e não quis mexer nele. Ele já tá com as cores bem diferentes deste aqui, que é novinho, que tá há pouco tempo no sol pleno. Ele já tá com uns amarelos bem claros, um azulado bem lindo. Não sei se dá pra vocês verem. Um azulado bem lindo. E aqui dá pra eu ver perfeitamente a diferença entre as cores deste vaso e as cores dessa floreira. Aqui também eu tenho outro, que eu não quis mexer. Mas, gente, esse aqui já tá uma outra cor completamente diferente. Esse aqui tá um marrom quase rosa, uma cor bem forte. Eu acho que esse aqui ele tá tomando mais sol. Tá tomando sol do dia inteiro. Então, ele fica um azul bem clarinho assim por dentro e um marrom bem forte. E eu tô achando a coisa mais linda. E agora eu vou mostrar este outro aqui pra vocês. Este vaso aqui, ele é feito com folhinhas. Várias folhinhas que eu coloquei pra brotar. E agora ele tá brotando aqui. Já está bem grandinho e a cor dele também é completamente diferente. Ele tá um verde, assim, bem... um verde bonito. Eu só quero dizer que no sol, na sombra, grande, pequeno, ele é uma planta magnífica. Eu amo muito, muito mesmo o Francesco Baldi. E por mais plantas raras que eu tenha, que eu consiga trazer para o meu cultivo, esses aqui vão ser sempre amados. Porque eu gosto demais dessas plantas. Então, pessoal, além das nossas plantas, assim, lindas, magníficas do nosso cultivo, eu gostaria de dizer pra vocês que você também é uma peça muito importante aqui no nosso canal. Por isso que eu tomo a liberdade de hoje dizer pra você, que ficou conosco até agora assistindo o nosso vídeo, que se inscreva no nosso canal. Então, eu vou ficar muito feliz se amanhã eu ver que você está inscrito no nosso canal, fazendo parte da nossa família. E se você se inscrever hoje, deixa aí nos comentários, me inscrevi. Se você tem canal também e gostaria que a gente fosse fazer uma visitinha pra você lá no seu canal, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ir lá e também contribuir com o seu canal. Ok, gente? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês amem tanto quanto eu a essas plantas suculentas que conhecemos pelo nome de Frantias Cubaldi e que são lindas e enfeitam todos os dias a nossa vida e os nossos espaços de cultivo. Até o próximo vídeo, um grande abraço pra vocês, curtam e compartilhem à vontade. Estou aguardando a sua inscrição, ok, pessoal? Um grande abraço e até mais!